Música Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento Senhor, que apresentamos este evento, este nono ralito em M-Terra Que o Senhor Deus venha nos guardar, livrar-nos de todo o mal Senhor Nos leve para a nossa brincadeira, nos traga de volta, nos leve para a nossa casa Senhor Nos guardando e nos protegendo de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, amém Obrigado, obrigado Música 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 Música